Abertura Meus queridos amigos e amigas do Rio Grande do Sul, é com enorme orgulho que eu gravo esse vídeo em apoio às pré-candidaturas de Lauro Cito Para deputada estadual e Reginete Bispo para deputada federal Nessa dobradinha eu boto fé, pois são duas mulheres negras experientes que representam a base da sociedade brasileira O que me faz lembrar Angela Davis E aí, tudo bem, Barros? Será que tem o coro, que ela está correndo para lá? E aí? Deu coro Ixi É, vou ter que voltar Tem que ir pauta Tá só começando os trabalhos, vamos manter a calma Eu estou calmíssima, deputado Bom dia a todos os demais colegas Eu estou calmíssima, eu só estou lhe falando, se for uma questão de ordem, fale no regimento qual é o artigo Se não for, se for para debater a questão que eu já indeferi do deputado, nós não vamos discutir novamente, é só isso Não quero discutir não, presidente Só quero poder falar na comissão Você pode falar e a comissão regimentalmente tem um momento certo de falar Então deixa eu falar, presidente Não é o momento certo de falar A gente só sabe o que eu vou falar Então você faça a inscrição pela liderança Eu estou me escrevendo por uma questão de ordem, presidente Então fale a questão de ordem Qual o artigo? Qual o artigo? Presidenta Qual o artigo? Calma, relator Calma, relator É para a presidenta, por favor